E aí galera, alguém aqui precisando de um convite para o fim de semana? Porque nós temos e é um top, né Vanderlei? Salve, salve nossos amigos trilheiros! Vamos conhecer a terra dos minhocas de Quixu, Tirapaziada, São Valentim do Sul, Rio Grande do Sul, baita trilhão! Isso aí galera, 60 reais a inscrição, com o preço da gasolina, tá muito bom o preço da inscrição, né? Sem camiseta para os primeiros inscritos, bora lá? É nesse sábado, dia 19 galera, largada às 13 horas, picadão, lá no final da trilha, 80 km de trilha para nós rapaziada! Isso aí, e com esse tempinho chuvoso, até as minhocas estão de Quixute, imagina o que eu vou usar lá, vai estar muito top! Loucura, loucura! Loucos por trilha 71, estamos na área, aqueles vídeos, aquelas fotos, show de bola rapaziada! Isso aí galera, bora lá com nós! Sábado, dia 19, vem acelerar com a gente, vai ser muito bom! São Valentim do Sul, espera por nós! Chama a galera e vem! Até sábado e aquele abraço! Até sábado galera! Tchau! Tchau! Espera.